Aqui a população tem voz e vez. Vídeo reclamação. Pode falar o que está acontecendo. Essa calçada especificamente na rua Bom Jesus, ela está intransitável em função dessa quantidade de mato que existe aí. E é bem aqui no bairro Alto, perto do Senai. E já faz mês já que está assim, já foi reclamado. E ninguém toma providência. Adilson, você tem razão. Dá uma olhada como é que está. Como é que um cadeirante passa aí? Olha como é que está a calçada. Você não sabe se isso é uma calçada? Se é uma plantação de mato? Você não sabe se isso está lá numa fazenda? No interior, não sei de onde. Não, você está em Piracicaba, perto de uma escola de referência. No meio, no meio, no meio de Piracicaba. Olha que beleza. Olha que matagal. Como é que você passa? O senhor que não é cadeirante, o senhor não se risca para sair. Não é verdade? Vai pisar em alguma coisa errada. Um bicho vai grudar na sua perna. Imagina um cadeirante. Olha que absurdo. Como é que pode uma calçada estar desse jeito? Tem que fiscalizar, meu amigo. Tem que dar multa. Eu acho o seguinte. Eu acho o seguinte. Você tem o cabelo, né? O seu cabelo. Ou, rapaz, cortar o cabelo. Quando você não lembra de cortar o cabelo, a sua esposa vai lembrar. Então vai cortar o cabelo bem. Você tem que cortar o seu cabelo. Uma série de quesitos que você coloca na sua vida. Cortar o cabelo. Não é verdade? Tenho que fazer minha unha. Minha unha está grana. Se eu cortar a unha, cortar a unha do pé. Não é? A gente se cuida. Quando você tem um terreno ou uma casa que não tem ninguém morando, você tem que entender que as coisas lá acontecem. Deixa lá o terreno. Não estou nem aí. De vez em quando eu passo para ver se ninguém roubou o terreno do lugar. O terreno tem mato. Sobe mato na calçada. As pessoas precisam passar. Eu não acredito. Eu vou tentar acreditar que uma pessoa fala Nossa! Cresce mato. Não é possível que a pessoa não saiba que cresce mato onde você não faz a limpeza. Cresce mato. Mato vem com vento. Brota. Tem que limpar, meu amigo. Senão fica assim. Um mato no meio da cidade. Olha que beleza, gente. É mato para todo lado. Qual que é o nome da rua que ele falou? Na Bom Jesus. Na Bom Centro da cidade de Piracicara, ou Bom Jesus, você encontra um mato. Vou amarrar uma vaquinha ali para comer. Vou levar um cavalinho, amarrar ali. Vem cá, cavalinho. Vem. Come um matinho aí. Fica à vontade. Não é umas coisas na cidade que a gente fica de boca aberta. Não é verdade? O terreno está lá. Tem dono sim. E não cuida. Está aqui a prova. A imagem mostra que não cuida. Nós vamos encaminhar, então, até o Sedema, que é o responsável para cobrar. Se nada for feito, o Sedema vai fazer a limpeza e vai mandar as contas para o dono do terreno, que vai ficar lá acumulando juros até pagar as contas, que é a única maneira. Aí tem que deixar a nossa cidade em ordem. Tanto o poder executivo, como cada morador responsável pela sua calçada e pelo seu terreno. Se você tiver um problema igual a esse daqui, faça como fez o nosso amigo aí. Grava. Pode gravar e mandar para nós. É responsabilidade de todos nós. Uma cidade cada vez melhor. É o vídeo reclamação.